Essa aqui é a Avenida Boa Vista, no bairro São Cristóvão. A reclamação dos moradores aqui é quanto à situação dessas forças que há desse lado aqui, que de acordo com os vizinhos, elas estão transbordando. A água vaza, toma conta da rua aqui, e eles já não sabem mais o que fazer. E estão reivindicando, cobrando, enfim, né, para que alguém, o meio ambiente, a vigilância sanitária aqui do município, tome uma providência quanto a essa situação. A gente vai conversar com o seu Manuel, que é morador aqui, que vai explicar com detalhes desde quando que essas forças vazam aqui e que, de acordo com ele, não tem muito o que fazer, porque há minas de água por aqui, ainda mais nesse tempo das chuvas, no tempo das águas, como é conhecido, tome em qualquer lugar. E as forças acabam transbordando aqui também. Como vocês vão acompanhar nas imagens aqui, a rua aqui, essa avenida nesse local aqui, ela fica completamente encharcada 24 horas. E são águas que acabam, né, saindo, as forças transbordam e a água escorre aqui pela rua fora. E, de acordo com os moradores, o odor aqui é muito forte, principalmente no dia que o sol está muito forte. Então, Manuel, estão reclamando da força do soco que está vazando aqui. Mas o senhor falou que isso aqui, no tempo das águas, é assim direto. Sim, justamente. Não tem motivo não, porque é o seguinte. No tempo das águas, não, mas no tempo das águas, vaza aqui, vaza embaixo do vizinho e vaza dentro do meu quintal. Água. Entendem o que é que é? No tempo das águas, merece para tudo quanto é lado e tem nascente. Aí eu não posso fazer nada. Não dá conta de esgotar? Não, mas ninguém dá conta de esgotar isso aí. O vizinho meu ali, ó, ele esgotou a fossa. Esgotou com meia hora a fossa, estava cheia de novo de água. Aí, para que vai esgotar ele? Não dá conta? A prefeitura já procurou o senhor aqui para ver a situação? Ninguém veio para poder arrumar ou dar uma solução para o senhor? Não. Só os vizinhos que reclamam, mas também ninguém faz nada? Também nada. Há quanto tempo que é assim? Hã? Há quanto tempo que ela fica assim? Há, já tem uns três anos já aqui. Quando chove, o tempo das águas, vaza a água para fora. Entendeu como é que é, né? Vaza, ela enche, porque é o seguinte, já não tem penetração de água, aí ela sai para fora e vai vazando. Se tivesse uma rede de esgoto, não seria assim? Se tivesse uma rede de esgoto, tudo bem. Passou a rede de esgoto aí, sei lá o que eles fizeram aí, mas nunca fez nada.